Eu não vi, não. Eu errei, mano. Puxa, mano. Não creio. Ah, não pode, mano. Pelo amor de Deus, sai fora. Jogar a sabada? Aí, novinha. Se prepara. Sense a melodia. Criminoso, perigoso, 5, 7. Eu já tô gravando já. Salve, rapaziada. Não precisa que eu acalme. Cachorando pra vocês, pá. Mandar sua vez, sua mãe. Salve, molecada. Caraca. Toma, bota pra base. Carai, mano. A configuração até que tá boa. Tá dando um negócio na mão. Pera. Vamos lá. Ó, o time não matou nenhum. Já morreu mais um. Aeta, porra. Ah, colher, mano. Sai das costas, moleque. Ah, meu Deus. Volveu pra outra. Tá com medo de mão pra mim. Carai, é rápido, mano. A gente vai tá falando. Porra, que é sacanagem. Qual a patente dele? O barrinho, o carinho, ele é hack. Não, mano. Eu tô espetinho. Tô paradinho. Cara, vou nem na porta não, mano. Que bom, velho. Pera, eu vou dar nem... Pera, eu vou dar nem corte, mano. Eu quero ver, mano. Essa porra, eu nem tenho tempo pra ver. Mexe, compadre. Mexe. Rapaziada, peraí. Bora pensar a minha. Dito que quando eu pego essa porra, eu mato. Mas eu não sei se eu mato agora, né. Porque se o moleque forrar, que ele foi triste pra nós. Ou o bandido de índio. O bandido de índio, mano. Eu só gosto de fumaça, essas porra. Vai, moleque. Nossa, que bala que eu dei no moleque agora. Pô, moleque, é da Black Drafts que saiu, viado. Que? A colher. Tem hack, mano. Meu Deus do céu. Você morre por aí. É hack sim, lógico, com certeza. Vai até sair da sala, se eu for gravar pra outra partida, não. Calma, então, eu vou pro time de lá. Agora acabou isso a cantar, viu, filho? Essa sala tá lotada, mano. Varanda, varanda, varanda. Ah, meu Deus, não creio, não creio. Vou nem falar nada. Você é burro, cara. Que loucura. Rapaziada, bora comer aqui o ar e ficar naquele pique, peraí. Não, mano, tá aqui não. Tô miradão aqui já. Cuidado, toma a inatividade. Ai, você quer me zoar, né? Ai, ai, ai. Caralho, viado. Relafé aqui, cara. Toma, 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 toma. Caralho, eu dei um treco nele ali, ó. Tô vendo nada. Dando que eu acho pra tudo quanto é lado. Peraí, o moleque tá... Caralho. Ai, mané, foi desse moleque mesmo que eu dei tira. Caralho, moleque não entra não, viado. Caralho. Aonde eu não vi? Atrás do trem. Eu não vi, não. Eu errei, mano. Poxa, mano. Não creio. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ah, não pode, mané. Pelo amor de Deus. Eu não vi essa fora, mano. Jogar assim nada? Tá maluco? Que nem o cara a costa. Vê se porra disso. Bora pro jogar sério, mano. Mentira. Tá contra mim, tem a graça de jogar. Olé, mané. Como esse B aqui, vem? O cara não ajuda não, mano. Olha se você tá animal. Jesus. Bora, vai puxar onde, cara? Pra plantar? A coléia, moleque. Me ajuda, cara. Tem que ser na pacote. 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 Só vem marcar. Só vem preto pra jogar comigo. É. Olha o racismo. Marcar, por caralho. Granada preta, vida preta, coração preto, olho preto, unha preta. É preto essa porra. Eu não gosto de mim. Pô, caralho. Tô vendo nada. Tô mexendo. Meu Deus. Tava tudo cego. Alguém fecha a porta aqui, porque eu tô gravando, cara. Dá banho. Pô, mãe. Fecha a porta aí. Tô gravando essa porra. Eu moro logo, filho. Meu Deus do céu. Você que me encerrou, seu cuzão? Eu não. Nem te vi. Tem um moleque fechando o beijo aqui, igual um doente. Peguei. Espera, espera. Tem um moleque fechando o beijo aqui, filho. Lógico. Tem alguém aqui, filho. Aonde, mãe? Entra aqui no beijo. Eu tô em cima da caixa te esperando. Não, que tá. Já fui pra África. Fida puta, desgraçado. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Tá escrito na sala que você tá gravando. O doente pergunta se alguém tem canal. Salve esse track. 22. Ninguém perde salve pra mim. Eu sou um merda, meu irmão. Quase isso, né? É, quase, mané. Caralho, o moleque tá com o meu kill, mané. Ô, filho. Teu pai é ademar do bloco. Meu Deus, cara. Eu consigo pontinha a mais. Aí, olha só a jogatina do pai, filho. A cabra vai cantar quase que eu tomo quase que eu morro, cara. Ai, Jesus. Agora, o predador vai cantar e não quero ver o que é que. Ai, 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 menina. Meu Deus, gente. Eu tô um homem pra caralho. Peraí, peraí. Vem, filho. Ai, acabou a bala, velho. Vem, filho, vem. Para em cima da predadorzinha, vem. Olha a jogadinha do pai. Tenta na pifina. Ih, meu time tá com medo de você. Ah, mano. Você caga muita bala, mano. Galera, o último vídeo, cara, de ranqueada. Nossa, bateu. Tá quase 90 likes, cara. Eu vi geral divulgando. Muito obrigado a geral. Geral comentou aí. Like, salve. Mandei salve pra todo mundo. Desculpa, eu não separei o... Pessoal do salve, cara. Não separei. Então, desculpa aí, beleza? Pega essa uma faca na peixeira. Na peixeira, filho. Vou botar uma peixeira, hein. Não quero ouvir choro. E vai ser na barra. Ó, o moleque passou a calma pra nós. Vamos buscar, filho. Nós faz o quê, ó? Eu acertei, tá? Jogar muito mentiroso, né? Bora comer aquele ali, filho. Ando ali, bora meter bala em todo mundo, garoto. Olha, vocês que estão aqui no canal, eu tô quase batendo 200 subs, galera. Muito obrigado por geral aí ter divulgado, se inscrevendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí